Fala aí rapaziada, eu sou Lária e hoje estamos aqui para mais um vídeo E galera, hoje eu estou aqui novamente na Bayard E eu vim aqui para mostrar para vocês as novidades das camisas E eu vou aproveitar e eu vou escolher uma Então é isso, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aí E é isso, bora lá! Galera, a gente está aqui na Bayard do Shopping Guatemi de São Paulo, São Paulo capital Mas se você não quiser vir para o shopping, não puder vir para o shopping Você pode também entrar pelo site da Bayard Que está aparecendo aí na tela e na descrição Aqui no outro lado a gente tem as camisas de vários times Começando aqui pela camisa do Real Madrid Camisa da Juventus, aqui também tem Camisa do Bayern de Munique Camisa do Ajax Manchester City Arsenal Também tem as camisas do Paris Saint-Germain Atlético de Madrid Barcelona Inter de Milão Chelsea Tottenham Liverpool E tem também a camisa do Brasilzão aqui no canto Também tem de times brasileiros E também tem camisa e short infantil E aproveitando que a gente está aqui Eu vou escolher algumas camisas para experimentar E no final eu vou levar uma delas para casa O Larry Eu jáirei dafür TDer E T Pr Buenos dias Vem T Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já sei mais ou menos qual que eu vou levar Mas antes de mostrar a camisa Já vai deixando o seu like E se inscreve no canal aí Então A camisa que eu escolhi foi A do Barcelona galera Eu escolhi essa camisa aqui do Barcelona Como vocês sabem eu tenho muita camisa do Barcelona Já escolhi várias Mas eu nunca tinha visto uma camisa dessa aqui E eu achei muito bonita Mas falta uma coisa nela E sabe o que é? Tá faltando alguma coisa aqui atrás galera E como eu já tô na Bayard Eu já vou customizar ela aqui mesmo Porque aqui também Tem um sistema de customização De camisa, chuteira Tudo que você quiser Lá no cantinho Chega aí Então galera Tamo aqui no sistema de customização Junto com o Kleber E que customiza todas as camisas Chuteiras e tudo Então eu vou pedir pra ele Customizar aqui A camisa do Barcelona pra gente E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, tô aqui com a caneta já customizada Olha como ela ficou Muito doido, né? Aqui eu coloquei a estampa da Bayard Porque essa camisa foi um presente da Bayard Valeu muito aí Bayard Tamo junto Mas você também pode colocar o que você quiser aqui na camisa Tem um estúdio de customização ali atrás Pode colocar o que você quiser Eu até coloquei um 10 aqui atrás Como vocês podem ver E no final ficou bem da hora Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal aí E é isso, valeu! Falou e... Fui! Fui!